Boas! Eu sou o Lins e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui de My Samarcar. E já agora estou aqui a reparar que a minha janela está assim um bocadinho para o sujo. Devia de limpar, mas pronto. O que é que eu quero fazer hoje? Quero ver se leve finalmente o carro ao mecânico para o meter todo direitinho. E alinhar a direção, meter a afinação do motor e tudo. Bem, fechar isto. Já tenho ali os 21 mil. Acho que já tinha no episódio anterior também. Portanto, vou aproveitar. Eu já estive a fazer, dou outra vez isso. E acho que ia gastar cerca de 18 mil ou assim. Espero que os preços não tenham mudado. E espero também que as coisas estejam iguais, não é? Se bem que agora que a tradução que eu tenho, acho que tem as coisas em português, é mais fácil. E também vamos ver como é que eu me vou safar com o carrinho, não é? Deixa eu ver, ligar isto. Eu não sei se isto se abre quando está o carro ligado ou quando está o carro desligado. Mas pronto, isso aqui também não deve fazer a diferença. Bem, o que é que eu tenho para aqui? Eu acho que ela assim já não vai abaixo. Não? Vou sair daqui. Tenho uma grata de cerveja. Tenho comida. Bem, eu vou ter que voltar com o carro do mecânico. Ou seja, vou ter que andar lá a tirar isto tudo. Mas que se a lixe vai ficar mesmo assim, não é mesmo? Não importa. Agora tenho que esperar que ela aqueça, não é? Deixa eu ver, tenho mais alguma coisa para fazer? Mas que não. Tirando a parte de meter aqui metade da cabeça por cima do carro. Ó, posso me sentar aqui atrás. Ligar aqui uma luzinha. Se precisar. Tem aqui as cervejas e a comidinha. É sempre andar isto. Bem, o extintor também está ali. Como é que ele está? É, já está quase lá. Acho que já posso ir andando. Bem, fazer isto. Pronto, acho que ele já está bom. Espera. Está? Agora preciso tirar... Mesmo assim ele ainda está a querer ir abaixo. Acho eu. Vamos lá. Agora bem, eu vou ir até o mecânico. O caminho para lá eu não vou mostrar, porque é o normal, vocês já sabem. Ou para cá. É que devo mostrar, ou se for dar uma volta, como eu vou trazer com o carro do mecânico, aquilo para guiar, é mesmo bom. Para vocês saírem da estrada, basta meter aquilo, acelerar um bocado na curva, que aquilo vai logo. Mas pronto, eu volto quando lá chegar ao mecânico. Bem, estamos aqui a chegar, já. Agora, tenho que estacionar aqui o carro. Vamos ver. Estacionar aqui à frente. Espera. É nisto. O carro vai abaixo. Mas pronto, também já estás aqui estacionado e estás. Eu tive uma boa dificuldade para trazer o carro para aqui. Espera. Tu fecha. O que eu quero é isto. Tenho que tirar isto do carro agora. Porque eu não sei se dá para deixar aqui, se ele desaparece. O que é que acontece? Portanto, vou tirar. Tenho uma ali também. Outra aqui. Eu passei uma dificuldade enorme para trazer o carro. Porque ele tem a direcção mesmo muito desalinhada. Fogo. Ainda para mais, apareceu-me ali aquele gás maluco do carro verde. Eu já não sei se perdi alguma peça do carro ou não. Bem, tenho é que me lembrar depois. Eu acho que não perdi nada. Depois, quando o Ubi é buscar, de trazer as latas de tinta. Porque ele vai ficar sem pintura, acho eu. Vamos lá ver. Ah, e se fosse deitar o teu ao lixo? A ver, formulário... A sério que ele não se cala? Formulário de ordem de serviço. Temos 40% de desconto pelos vistos. Isso é bom. Agora, alinhamento das rodas. Claro que quero. Isso nem é bom da maneira que aquilo está. Checagem e reparo de freios. Não tenho a certeza. Eu acho que é melhor por enquanto. Acho que vou meter praticamente tudo. Reparação do motor. Também, ajuste do motor. Melhoria de desempenho do motor. Trocar para-brisa. Eu acho que isso não vale a pena, por enquanto. Agora, instalar grade de proteção. Remover grade de proteção. Não, eu não vou instalar, por enquanto. Vou deixar isso para depois. Ou seja, vão ter para trocar o para-brisa. Acho que se lixe. Agora, relação de marcha. Eu vou querer. E o padrão é 4.2. Ok. Assim, eu acho que é. Quanto maior a relação, mais velocidade ele atinge. Quanto menor, mais aceleração ele tem. Eu acho que é. Agora, não tenho a certeza. Vou meter um bocado mais baixo. Depois logo subir. Também, se ficar mal, troca-se. Agora, isto. Laternagem. Corpo do carro. Acho que vou precisar. Porta esquerda. Porta direita. Eu podia ir ver o que é que estava, mas pronto. Deixa eu ver quanto é que fica com tudo. Espera. Porta direita. Para-alarma esquerda e direita. Capô. Capô não preciso, que ele está direito. Tampa do bagageiro. Também acho que está direita. Não. Acho que não. Não sei se ela teria essa tampa. Para-choques frontal. Acho que está estragado. Para-choque traseiro. Acho que também está. Grado frontal. Não me interessa. Pintura. Iiii. Pintura normal 10 mil. Eu pinto com as minhas latinhas que tenho em casa, que é melhor. Fogo. Polir rodas. What? Pintura da roda normal. Ah, vou deixar polir rodas para ver como é que fica. Pintura da... Pois, mas polir rodas eu acho que se deviam de pintar. Deixa eu ver quanto é que fica. Com uma pintura de roda normal, roda metálica. Ah, ok. Isto dá 18. Ok. E eu... Não, mas eu acho que tenho as minhas rodas em duas cores. É, vou deixar só o polir. Depois, a nível de aspecto, vê-se. O que é isto? Ah, isto é para os pneus. Não me interessa. Pronto, está. Ficou 17.415. De 30 mil. Ainda bem que temos de esconde de fogo. Para bem. Pagar agora. Ele está a dizer que podemos usar o carro dele para voltar a casa. Portanto. Vou beber aqui uma cervejinha. Eu acho que vou deixar-me uma comida aqui. Não tenho muita fome nem muita sede. Vou pegar no carro dele. Espera, é melhor atirar isto para ali para o cantinho. Ainda bem. Vai ficar ali. Demora acho que é mais ou menos um dia para ele ficar pronto o carro. Eu acho que não tem mais nada. Eu acho que tirei da bagageirão as chaves. Tirei. Bem, se bem que tenho esta porcaria, tenho que tirar isto também. Tenho que encomendar os outros bancos. Mas para isso vou ter que trabalhar mais um bocado. Também não me falta limpar as fossas. Portanto. E agora? Vai ser a parte melhor. Vai ser levar o carro dele embora. Eu não gosto nada de andar com este carro. Também só andei acho que foi uma vez ou duas. Mas é muito complicado. Se eu me queixei daquele estar desalinhado. Este ano parece manteiga no chão. Vamos ver. Aqui. Já para não falar que este é automático. Eu não percebo. Teve um som tão bonito a dar partida. E agora é esta porcaria. Mas pronto. Vamos lá. Eu não sei. Eu estava a pensar em ir a... Não. Estava a pensar em ir tipo a lixeira buscar as garrafas. Mas acho melhor não. Outra coisa que eu estive a ver é sobre a mala de dinheiro do bêbado. Ela supostamente encontra-se em qualquer sítio à volta do lago. O problema é que para andar aí à procura dela não tem muita paciência não. Supostamente o lago é ali. Portanto se calhar vou um bocado mais com cuidado. E vamos lá ver o que é que dá. Não. 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 Desculpa. Isto é um bocado estúpido. Tipo. Ter que se meter primeiro. Já vai começar. Ter que se meter a marcha atrás. Para depois poder meter em ponto morto e meter para a frente. Mas pronto. A ver. Ou seja. A maleta podia se encontrar. Acho que é para qualquer um destes sítios. Oito. Já está ele a patinar. Eu acho que ele tem tipo um dois. Ok. Este como eu vou devagar. É. Mas eu nunca na vida vou conseguir encontrar a maleta. Assim. Ou seja. Há quem tenha sorte que ela apareça. Na. Como é que se chama? Na lixeira. E há quem não tenha sorte que ela não apareça lá. Foi o meu caso. Pelos bichos. Agora vai ser lixado de encontrá-la. Mas pronto. Vamos ter que andar a trabalhar. Não é? Mas era uma coisa. Oi? Era uma coisa fixe. Que eu. Lá está ele a fugir. Que eu vi que tipo. Que a maleta. Também. Se vocês apanharem. Sempre que vocês vão dormir. Vai-vos aparecer o bêbado à porta com uma echada. E vocês vão ter que se livrar dele. Ou então morrer para ele. Não é? Isto dirá que. Com carro destes. Que foge. De traseira. Ao mínimo. À mínima aceleração. Digamos. Ir assim. Olhar para o lado. Não é a melhor das ideias. Não. Bem. Aqui tem o campo e tudo. E há. Aqui nós estamos longe do lago. Acho eu. Não sei se ela vai continuar a poder aparecer aqui ou não. Pois. Pois. Lá vamos nós. Oi. Já foste. Olha lá. Volta para a rua. Mas é. Olha bem. Por acaso. Hoje nem estou a sair assim muito mal. Olha. Também já posso trazer lenha. Acho eu. Não tinha lá nada no chão. Mas. Eu já nem sei o que é que é de dizer. Olha aqui uma comidinha. Já. Mas isso. A maleta eu acho. Vou ter mesmo que ir procurar em offline. Digamos. Não é fora dos vídeos. E depois mostrar um vídeo. Ou assim. Se eu conseguir encontrar onde ela estava. Porque se não. Não vou ter sorte nenhuma. Era fixe para cá. Se andasse aqui à procura. E assim a maleta estivesse a ver da minha casa. Mas pronto. Também. Não vou ter que passar novamente lá pela. Pela lixeira. Para ir buscar as garrafas. Não sei quando é que vou fazer isso. Oi. Mas também. Não sei se é fácil em vídeo. Como já fui lá. Uma ou duas vezes em vídeo. Não sei. Bem. Eu estou-me aqui a atrever um bocado. A andar aqui. A esta velocidade. Com este carro. E agora. Começar a travar. Ah. E vou até no posto. Não. Bem. Já estamos aqui. Aqui pelo menos. Olha o comboio a passar. Já foste novamente. E virou. Bem o que eu digo. Tal. Se vocês tentarem fazer aquilo. Ele não faz. Só o mesmo. Quando quer. Fogo. Ainda bem. Ainda para mais que o meu jogo no teclado. É muito lixado manter. Tipo. Uma aceleração baixa. Ou mesmo virar só um bocado. Constantemente do volante. Portanto. Fica um bocado difícil de conduzir. E aí. Já está. Já foste novamente. Bem. Ele está a gostar agora. Nesta estrada. Fogo. Não me apetece nada. Estar. E aí. Aqui tem água. Dá. Dá. Passou. Não me apetece nada. Estar aqui. A meter mais atrás. Portanto. Vai sempre em frente. Também só falta um bocado. Já para a nossa casa. Acho eu. E aí. Já foste novamente. Fogo. Está difícil de controlar. Ou seja. Isso deve querer dizer. Que esta estrada. Está em muito pior estado. Que a estrada que vai para o mecânico. Que eu lá não tive. É aí. Mas bem. Espera. Falta mais um. Tá. Agora. Carrega um travão novamente. Será que se eu me ter. Primeira. Exato. Ele em primeiro. Tem muito mais força. Então. Voltar aqui para a segunda. Vamos lá. Olha bem. Aí. Não. Não. Outra vez não. Fogo. Fogo a sério. Ele não gosta mesmo nada desta estrada. É que eu nem estou a abusar assim tanto com ele. Fogo. Quer dizer. Se calhar estou a abusar um bocado. Mas pronto. Mas bem. Já conheço esta curva. Ali à frente já tem umas minhas caixas de correio. Quer dizer. As minhas não. Só uma delas já que é minha. Portanto. Quer dizer. Ou então não. Não. Depois ainda tem mais a esta. E depois é que tem a outra à direita. Não é? Com as caixas. Exato. Oi. O problema é que também. Quando vocês apanham esta parte verde. Tipo. Como ela não está tão lisa. Mesmo na beirinha da estrada. Não está tão lisa como a estrada. Basta um selavanco daqueles. Que o carro começa logo todos os pinches. E foge para fora da estrada. Agora. Ah. Não batas na minha carrinha. Espera. Não. Foi demais. Eu venho a parar. Pronto. Vou deixar o carro aqui. E já está muito bom para este carro. Tá. Agora. Tenho que o desligar. E vais ficar aí. Que eu não quero saber. Ah. Aqui por cima. Este carro nem tem cinto. Nem tem nada. Pai. Eu já amassei o carro. Ou foi impressão minha? Não. Acho que foi impressão minha. Ok. Se bem que na frente. Ah. Acho que já deve estar assim. Um bocadinho. Só um bocadinho. Para o amassado. Já lá. Também. Ih. E aqui. É que está mesmo um pouco. Um mecânico depois arranja. Eu. Ninguém o mandou deixar trazer. O carro dele. Não é? Mas pronto. Já vou ficando com este vídeo por aqui. Espero que vocês estejam. a gostar. Já sabem. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio. Tem que fechar aqui a porta. Deixa eu ver. Também se eu disse. Não tem muito. Portanto. Como eu estava a dizer. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio. Passem no canal. Também tem lá outros vídeos. E outras séries. E pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês. E fui. E... E... E...